Vivo para te contar que o governo federal faz nesta semana vários leilões de aeroportos, portos e também uma ferrovia, se chama Infrawick, como é chamada essa busca para arrecadar dinheiro. Então, o que pretendem? Arrecadar 10 bilhões de reais em investimentos privados. O Kenzo Matida vai vir aqui com a gente explicar mais sobre isso e nos contar, Kenzo, quais locais estão na lista para serem aí eventualmente leiloados. Olha, Elisa, são pelo menos 22 aeroportos ali, incluindo os aeroportos de Curitiba, Manaus, Rio Branco e Trezina também. Só nesses leilões dos aeroportos, o governo espera conseguir mais de 6 bilhões de reais. O Ministério da Infraestrutura prevê a geração de mais de 200 mil empregos com as concessões. Então, a gente vai girar mais uma vez com a nossa reportagem para falar com a Caroline Rosito. Ela traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Carol, o que mais deve ser leiloado pelo governo? Conta para a gente. Bom dia, bem-vinda. Oi, Kenzo. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o governo federal prevê também conceder à iniciativa privada mais cinco terminais portuários, quatro no Maranhão e um no Rio Grande do Sul, e um trecho também de 537 quilômetros da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Projeto bem importante ali, né, que prevê o escoamento do minério de ferro e também de grãos da Bahia, além desses 22 aeroportos que você já citou. São contratos de longo prazo, em média aí de 30 anos, e apesar da pandemia que atrasou bastante esse cronograma, o governo federal agora está bem otimista com o resultado desse leilão que está previsto para acontecer entre os dias 7 e 9 de abril, essa semana, que foi até chamada, apelidada, como vocês disseram, de Infra Week. E também com essas concessões, a expectativa então é injetar cerca de 10 bilhões de reais em investimentos na infraestrutura, e com as transferências acabar gerando cerca de 200 mil empregos informais diretos e indiretos, né, na verdade. A maior parte desses 10 milhões vem do setor aéreo, mais de 6 bilhões de reais sairão diretamente dos aeroportos, vocês até citaram alguns, vão ser divididos em três blocos regionais, eu cito também, olha, Foz do Iguaçu, na região sul, Boa Vista, na região norte, também tem ainda Goiânia, no centro-oeste. Até o final de 2022, ou seja, até o final do governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Infraestrutura também prevê garantir mais 250 bilhões de reais em contratos de concessão de ativos aí de infraestrutura. A gente acompanha aí essa semana, então, esses três dias, que prevê essa expectativa de 10 bilhões de reais para o governo federal em investimentos. Vamos acompanhar, eu volto com vocês.